E no vídeo de hoje vamos falar do fenômeno Lua Negra, comentar o fim da missão Rosetta, ver imagens de Júpiter e contemplar o céu de uma maneira diferente. No último dia 30 aconteceu um fenômeno chamado Lua Negra e muitos sites por aí ficaram profetizando tragédias relacionadas ao fenômeno. Mas como podem ver o fenômeno aconteceu e para variar os profetas oportunistas estavam errados mais uma vez. A Lua Negra é apenas mais um fenômeno astronômico, na verdade é um fenômeno bem raro até. Ele acontece quando temos duas Luas Novas em um mesmo mês. Lua Nova não é apenas o título de um filme com vampiros canastrões, isso ocorre quando a nossa Lua fica posicionada entre o nosso planeta e o Sol. Exatamente o oposto da Lua Cheia, quando o Sol fica alinhado atrás da Terra e a face do satélite fica voltada para a nossa direção, se tornando toda iluminada. O ciclo lunar tem uma duração de aproximadamente um mês e ele coincide com o calendário anual, ou seja, geralmente temos as quatro fases da Lua em cada mês. São elas, Lua Cheia, Nova Crescente e Minguante. Porém, como a duração dos calendários não coincide exatamente com o ciclo lunar e nem com o tempo em que a Terra leva para completar uma órbita ao redor do Sol, às vezes ocorrem algumas pequenas variações. Sendo assim, às vezes acabamos tendo duas Luas Cheias, fenômeno este chamado de Lua Azul, ou duas Luas Novas no mesmo mês. Ou seja, se você achava que esse fenômeno era algum presságio para algo ruim, pode ficar tranquilo que não é nada demais. Também no dia 30 tivemos o fim da missão Rosetta. Foram 12 anos coletando várias informações importantes que nos ajudaram a entender um pouco mais sobre o Sistema Solar. A sonda encontrou seu fim colidindo com o cometa 67P Shuryumov-Gersasimenko. E hoje ela se encontra lá, desligada. Mas mesmo em seus momentos finais, ela nos enviou algumas imagens do cometa, como essa feita a uma altitude de 16 quilômetros. Incrível, né? Agora vejam a última foto enviada pela sonda antes da colisão. Ela foi feita a 20 metros de altitude. A sonda Rosetta foi enviada ao espaço no ano de 2004 e chegou até o cometa 67P em 6 de agosto de 2014. Em novembro daquele mesmo ano, uma sonda menor se desprendeu de Rosetta. Ela era a sonda Philae. Essa sonda foi em direção do cometa e apesar de não ter feito um pouso perfeito, tendo ricocheteado várias vezes na superfície do cometa, Philae conseguiu nos enviar diversas imagens e informações que nos ajudou a fazer descobertas incríveis sobre os cometas. Os cometas são como cápsulas do tempo, contendo material primitivo de uma época em que o Sol e seus planetas ainda estavam em formação. E Rosetta foi a primeira sonda a estudar as mudanças de um cometa ao se aproximar do Sol. Enfim, descanse em paz, Rosetta. Vou deixar na descrição uma singela animação feita pela ESA que marca o fim da missão. Agora vamos falar de Mercúrio. Temos aqui uma animação em resolução 4K, criada a partir de imagens enviadas pela sonda Messenger. Missão essa que foi encerrada de maneira semelhante à sonda Rosetta. Após ter ficado 12 anos orbitando Mercúrio, a sonda Messenger colidiu com o solo do menor planeta do Sistema Solar. A sonda nos enviou provas de vulcanismo em sua superfície. Além disso, a sonda descobriu água na exosfera do planeta. E agora vamos ver outro vídeo produzido a partir de imagens de uma sonda. Desta vez, a sonda é a Juno, que está lá orbitando Júpiter. Para a realização desse vídeo, foram usadas quase todas as imagens obtidas pela Juno Scan durante sua aproximação de Júpiter. O vídeo termina nos fazendo dar quase um rasante no gigante gasoso. E para finalizar, hoje não irei fazer um zoom para nos levar aos confins do universo. Irei fazer o contrário. Irei trazer os objetos celestes para mais perto da Terra. A agência espacial russa produziu um vídeo bem legal, onde eles simulam como seria o céu se os objetos como supernovas, galáxias e nebulosas estivessem mais perto da gente. Obviamente que se a gente estivesse realmente perto de alguns desses objetos, a Terra seria afetada. Mas esse vídeo é apenas uma simulação visual. Nele podemos ver a galáxia de Andrômeda surgindo no horizonte. Ou então, a nebulosa do anel. Que hoje se encontra a 7 mil anos-luz daqui. Mas que no vídeo, podemos observá-la tomando para si todo o nosso céu. E aqui podemos ver como seria ter o céu iluminado por uma supernova. Para uma supernova ter o poder de destruir a Terra, ela precisaria estar a uma distância de pelo menos 50 anos-luz daqui. Para nossa sorte, não existe nenhuma estrela nesse raio com condições de se tornar uma supernova. Todos os vídeos estarão na descrição. Apesar de muitos por aí querer usar astronomia para causar medo, como os muitos que falaram que a Lua Negra era um presságio para tragédias, o espaço é, na verdade, uma ponte para o autoconhecimento. Enviamos sondas para missões suicidas com o objetivo de investigar o porquê das coisas serem como são. E ao longo desses anos de pesquisas espaciais, descobrimos o nosso tamanho, nossa localização e continuamos buscando a nossa origem. Talvez um dia, quando a nossa raça não existir mais, outros seres descubram vestígios daquilo que um dia foi nosso conhecimento, espalhados pelo universo. E assim como asteroides, estrelas e nebulosas, que nos contam um pouco como tudo acabou resultando nisso que chamamos de existência, também deixaremos a nossa contribuição, sendo uma espécie que não será lembrada por deixar a ignorância e o medo impedir a busca pela verdade por trás das estrelas. Enfim, esses cinco vídeos absurdos já ficam por aqui, se você gostou dele, deixe seu gostei aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui, espero ver vocês no próximo vídeo, um grande abraço e hasta! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus